A mim você pensa, pero aqui não está Quando vem a noite, tem gostado de você A mim você pensa, pero aqui não está Quando vem a noite, tem gostado de você Sou, 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 sou Me like a sweet Abelha, Abelha Lindo como uma Abelha, Abelha Me like a sweet Abelha, Abelha Sou, sou, sou Me like a sweet Abelha, Abelha Lindo como uma Abelha, Abelha Me like a sweet Abelha, Abelha Abelha Sou, 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 sou Abelha Eu sou Quando o ano cheio de gostar não vive você E Jérôme está, se deve vir você pensar E Jérôme está, você é montar E Jérôme está, se deve vir você pensar E Jérôme está, você é montar E vinha da café que não põe com a gente E o que você parece, onde você parece Kiss me like a sweet abelha, abelhira Lindo como uma vela, abelhira Kiss me like a sweet abelha, abelhira Ah, ah, abelhira Kiss me like a sweet abelha, abelhira Lindo como uma vela, abelhira Kiss me like a sweet abelha, abelhira Ah, abelhira Lindo como uma vela, abelhira Lindo como uma vela, abelhira Ritmo, ritmo, ritmo A gente, a gente A gente A gente Lindo como uma vela, abelhira Kiss me like a sweet abelha, abelhira Kiss me like a sweet abelha, abelhira Lindo como uma vela, abelhira Lindo como uma vela, abelhira Kiss me like a sweet abelha, abelhira Kiss me like a sweet abelha, abelhira Ah, 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 abelhira Kiss me like a sweet abelha, abelhira Lindo como uma vela, abelhira Lindo como uma vela, abelhira Avelha, avelha, avelha